Boa noite, você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Incêndio consumiu um terço do segundo maior parque de Belo Horizonte na tarde de hoje, ali bem ao lado da cidade administrativa. A área destruída do parque estadual Serra Verde é equivalente a 140 campos de futebol. No Triângulo Mineiro, um incêndio que durou cinco horas chegou perto de várias casas e assustou moradores. Em Minas, apenas um partido já realizou convenção para formalizar candidato ao governo. E esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orião Teixeira, que também vai falar sobre a troca de farpas entre os pré-candidatos Antônio Anastasia e Fernando Pimentel. A Copa do Mundo passou, mas deixou um saldo positivo, pelo menos aqui no Brasil, no comércio. Consumidor usa economias para pagar contas e evitar inadimplência. E hoje você vai conhecer a casa de mãe, um lugar que ajuda mulheres de baixa renda a aprender um ofício. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Militares do Corpo de Bombeiros e Brigadistas combateram hoje um incêndio de grandes proporções no Parque Estadual Serra Verde, próximo à cidade administrativa na região norte de Belo Horizonte. As chamas chegaram próximas ao local, onde trabalham cerca de 17 mil pessoas. O incêndio atingiu um terço do Parque Estadual Serra Verde, na região norte da capital, o segundo maior de Belo Horizonte, com área correspondente a 140 campos de futebol. O parque fica atrás da cidade administrativa, sede do governo do estado. Ao todo, 28 pessoas participaram do combate ao fogo. Além dos militares, brigadistas também auxiliaram nos trabalhos. Dois helicópteros também foram acionados. Foram usadas o correspondente a 100 caixas de água de 500 litros para debelar as chamas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o tempo seco e os ventos fortes contribuíram para a rápida propagação das chamas. Imediatamente quando esse foco foi detectado, a gente já mandou uma equipe do Corpo de Bombeiros para fazer esse combate, também com o apoio aéreo, que é muito importante. E a nossa preocupação foi de proteger a estrutura da cidade administrativa e também o estacionamento, onde ficam os carros dos servidores e dos visitantes. As causas do incêndio vão ser investigadas, mas há indício de que tenha sido a ação humana criminosa. Infelizmente, cerca de 99% dos incêndios florestais são provocados pela ação humana. Então as pessoas acabam atendo fogo pela própria ação criminosa, porque querem fazer a queima de um lixo, o que é errado, a questão de uma limpeza diária. E lembrar que a pessoa que faz isso está incorrendo em um crime, tem a previsão na lei de crimes ambientais, e a pessoa pode sofrer uma reclusão de 2 a 4 anos, além do pagamento de multa. E aumentou o número de incêndios em vegetação também em Uberaba, no Triângulo Mineiro, em relação ao mesmo período do ano passado. Somente na última semana, quase 50 ocorrências foram registradas pelo Corpo de Bombeiros. Por muito pouco, o botijão de gás da casa da Rosana não foi atingido. Olha como ficou a lâmpada da parede, que faz divisa do quintal com a cozinha. Ela conta que quando chegou em casa, foi um susto quando viu as cinzas. A vizinha veio aqui, jogou água tudo para mim, mas foi um bate. A Eleusa foi uma das pessoas que ajudou a apagar o fogo, enquanto os bombeiros não chegavam. Aspirou tanta fumaça, que foi parar no hospital. Foi assim uma correria, o pessoal tudo pulando muros, vizinho todo mundo ajudando, com balde, com mangueira. O incêndio aconteceu no bairro Alfredo Freire. Foi uma das 47 ocorrências desta natureza, registradas na semana passada. O fogo começou lá embaixo e veio se alastrando por toda essa área. Para se ter ideia, 60 mil metros quadrados foram queimados. As chamas atingiram todas essas casas aqui, de um conjunto habitacional que ainda está sendo construído. No ano passado, Uberaba foi a cidade de Minas Gerais que mais registrou ocorrências de incêndio em vegetação. E deve continuar no topo este ano. 99% da estimativa nossa é que o homem é o gerador dos nossos incêndios florestais. Duas mulheres foram baleadas dentro de um carro e por pouco escaparam da morte. Elas estavam paradas na porta de uma casa quando os bandidos chegaram, atiraram e ainda levaram o veículo. Não foi o primeiro crime naquela rua. Os vizinhos até já fizeram vaquinha para instalar um circuito integrado de segurança. Duas mulheres dentro de um veículo, paradas em um cruzamento. Três homens passam a pé e observam as vítimas. Eles voltam armados e anunciam um roubo. A motorista de 31 anos, assustada, tenta sair com o carro. Um dos criminosos efetua disparos com arma de fogo e quebra o vidro do lado esquerdo. A motorista é baleada no pescoço e no ombro e a passageira é de 25 anos na coxa. As duas são retiradas à força pelos suspeitos que entram no veículo e fogem. O carro roubado estava estacionado neste local. A ação dos criminosos foi flagrada por essas câmaras de segurança instaladas pelos vizinhos, depois de vários crimes na mesma rua. Mesmo com todas as medidas, com toda a precaução que os vizinhos tomam aqui na rua, ainda assim a gente tem essa sensação, esse medo, porque realmente é muito perigoso aqui. E a gente decidiu fazer uma reunião com os vizinhos, fazer uma vaquinha, juntar o dinheiro e contratar uma pessoa para instalar as câmaras. Moradores da rua Orozimbo Ribeiro reclamam da insegurança no local. Já teve outros casos na mesma rua. Pouco acima aqui teve outro roubo de outro carro. E esse também teve agora, nessa parte um pouco abaixo daqui de casa. Então, assim, é bastante criminalidade numa rua só, né? Os vizinhos, que até criaram um grupo em uma rede social para ter mais segurança, pedem melhoria na iluminação. Precisaria trocar com luzes amarelas, mais fortes. Outra estrada tem isso, outras ruas como esta, mas aqui não tem. Então, aqui é muito escuro de noite. Por isso, é fácil, as pessoas aproveitam. Por meio de nota, a Prefeitura de Uberlândia informou que vai enviar técnicos ao local para conferir a iluminação e tomar as providências necessárias. Já a Polícia Militar disse que trabalha baseada em registros para prevenir e repreender a criminalidade na cidade e que realiza ações de rotina para combater estes crimes ali na região. As duas mulheres baleadas foram atendidas no Hospital da Cidade e liberadas. Sofrimento e dor. De 2015 a 2017, quase 23 mil mulheres sofreram algum tipo de violência física aqui em Minas Gerais. Em grande parte dos casos, a violência é praticada pelo próprio companheiro, mas os ex-companheiros se sentem cheios de confiança também para agredir. A Secretaria de Estado de Segurança Pública levantou o perfil das mulheres que mais sofrem violência aqui em Minas. Último dia, 15 de julho. A cabeleireira Jéssica Cristi Eduardo, de 22 anos, usou as redes sociais para relatar uma agressão sofrida por um lutador de MMA. Ainda neste mês, uma adolescente de 15 anos teve o cabelo cortado à força pelo namorado. Em maio, um policial civil matou três mulheres da mesma família em Santa Luzia, na Grande BH. Dois dias depois, Ludmila Leandra Braga, de 27 anos, foi assassinada pelo ex-namorado, também policial. Ontem, uma mulher foi morta a facadas pelo marido no bairro Betânia, região oeste da capital. É essencial a vítima romper com esse ciclo de violência, não apenas a violência física, até para evitar um eventual feminicídio. Esta mulher, que não quer ser identificada, teve que deixar sua terra natal, família e amigos para fugir dos espancamentos do marido, que aconteceram por oito anos. Em Belo Horizonte, ela procurou apoio nesta casa especializada em mulheres vítimas de violência. E hoje vive com outra identidade. Não pode sequer abrir uma conta bancária com medo de que o ex-marido volte a atormentá-la. O medo vai te cercando até tu ficar cega, até tu perder as tuas forças, até tu perder a tua própria identidade, sabendo que aquilo, quem tu é. Muitas mulheres falam, ela gosta de apanhar, por isso que ela está lá. Isso é uma agressão maior ainda, porque em vez de te estender a mão, te critica. Estrangulamento, tapa, chutes, puxava os cabelos, estrangulava até quase esmaiar, cuspe sangue. Assim foram anos. Pesquisa da Secretaria de Estado de Segurança Pública definiu o perfil das mulheres que são vítimas de agressão física. 46% tem a cor parda, seguida da cor branca, 32%. O estudo mostra ainda que 22% possuem o ensino fundamental incompleto e 18% o ensino médio completo. O último diagnóstico de violência contra a mulher em Minas Gerais, produzido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, mostra que de 2015 a 2017, 22.821 mulheres sofreram algum tipo de violência física. Em aproximadamente 35% dos casos, a violência é cometida pelo próprio companheiro. Em 32%, os ex-companheiros são apontados como culpados. É muito importante a vítima dar o primeiro passo para romper com o silêncio, até para que as autoridades policiais possam embasar em elementos informativos, objetivos, subjetivos, até nos casos extremos, representar por uma prisão preventiva, uma busca, apreensão, embasados nos princípios constitucionais e legais. Muitas denúncias não são feitas, o que enfraquece as estatísticas. A lei Maria da Penha protege as mulheres no Brasil desde 2006. Em maio deste ano, foi aprovado no plenário do Senado o projeto que torna crime o descumprimento das medidas protetivas previstas na lei. Não basta a vítima saber dos seus direitos, é imprescindível com que ela se sinta amparada, acolhida. Cada vez mais, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Polícia Civil, tem tentado amparar essa vítima, atender essa vítima. Aqui temos médicas legistas de plantão já para prestar esse atendimento. A mulher pode até conseguir se livrar do agressor. O difícil é se livrar do trauma. Pânico noturno, pânico na rua, tem momentos que a gente olha e parece que vê a pessoa, de tanto que persegue, né, tanto que perseguiu. A cicatriz pior é aquela que fica dentro de ti, dia após dia. Olha, denuncie pelo 181. Mulher, não aguente calada. Não ache que você merece alguma violência ou que se você aguentar firme o problema vai se consertar sozinho. Sequer pense que manter esse relacionamento nocivo pode ser a melhor forma de manter a sua família unida, porque não é. Nenhum filho merece conviver com esse drama familiar de violência e dor. Por isso, ó, denuncie. Anote aí, 181. Os deputados mineiros votaram hoje a LDO, finalmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. A previsão é que o Estado gaste 5 bilhões e 600 milhões de reais a mais do que vai arrecadar. Esse déficit é menor que os 8,1 bilhões previstos para o orçamento deste ano. Nas votações de hoje, também foi aprovada a PEC 49, que garante o piso nacional para os trabalhadores da educação e de forma constitucional, sem precisar que o governo ou os deputados autorizem esse aumento a cada ano. E hoje o salário para 24 horas de trabalho é de cerca de 2.135 reais e ele passará para 2.455 reais. E agora que votaram a LDO, os deputados podem entrar de férias, mas o recesso será mais curto porque os parlamentares retornarão dia 31 de julho. Continuamos a falar de política com o nosso comentarista Orião Teixeira. Boa noite, Orião. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Orião, tem muitos projetos ainda na gaveta, já que faz poucos dias que os deputados voltaram a trabalhar em plenário, né? Eles estão saindo de férias aí com muita coisa pendente? Com certeza, Inácio. Durante, desde janeiro, eles têm conseguido votar apenas 10, menos de 10 projetos aí e agora entram de recesso de uma semana. Deveriam votar dia 1º de agosto, mas também aí estarão em campanha eleitoral buscando voz no interior para a reeleição deles. E é também interessante registrar que dessas votações que aconteceram na Assembleia, o governador saiu parcialmente derrotado, já que os três projetos que ele queria para poder trazer mais recursos para o governo não foram votados. Apenas um deles que é o empréstimo aí de 2 bilhões de reais para pagar os precatórios. Tá certo. E agora a gente fala aqui para você das eleições 2018. O clima está esquentando aqui em Minas. No último final de semana, o pré-candidato pelo PSDB, Antônio Anastasia, disse que o prédio da cidade administrativa, que o governador Fernando Pimentel do PT quer alugar, fez parte de um plano de desenvolvimento do vetor norte da capital. O governador respondeu. Orion, conta para a gente qual foi essa resposta aí. O governador disse que a cidade administrativa, a nova sede do governo de Minas Gerais, é um desperdício do dinheiro público. Olha, Inácio, isso tudo aí é resultado dessa polarização que há 16 anos domina a vida política em Minas Gerais e também no Brasil, entre o PT e o PSDB, o que impede o surgimento de uma terceira via, um terceiro pensamento na política mineira. Então é bom a gente se acostumando, porque daqui para frente essa polarização vai baixar o nível do debate e teremos que ver um clima de tucida de futebol. E vai vir muita coisa ainda por aí que a gente vai contar aqui para você, telespectador. Bom, e aqui em Minas nós temos aí 10 pré-candidatos ao governo do Estado e apenas o Partido Novo já realizou convenção confirmando o nome de Romeu Zema. Haverá convenções até no último dia ali, autorizado pela Justiça Eleitoral, que é 5 de agosto. O PT parece que desistiu de tentar reeditar aqui em Minas uma parceria semelhante àquela que Lula adotou com o empresário mineiro lá nas eleições de 2002, quando o ex-presidente escolheu o empresário José Alencar como vice. Mas parece que o próprio Alencar, na verdade agora não o Alencar falecido, claro, mas o Josué Alencar, o filho dele, disse que não vai topar essa reedição de parceria e já anunciou isso em alto e bom tom, né, Orion? É verdade, Inácio. A família, especialmente a mãe dele, Dona Marisa, não incentivou essa aventura eleitoral dele. Então ele não deverá ser candidato a vice-presidente da República, como estava cotado, do presidente Sérgio Tucano, Geraldo Alckmin, e nem também candidato a vice-governador na chapa de Fernando Pimentel. Cada um, Pimentel e Alckmin, terão que buscar outro vice. Tá certo. E assim como o PSDB gostaria de ter um político mineiro como vice para disputar a presidência, o PDT de Ciro Gomes também quer. São assuntos que estão rolando por aí. Que nomes estão sendo mais falados nesse caso aí, nessa parceria com o PDT, Orion? O único nome, Inácio, que está nessa discussão aí, que está sendo cotado e cortejado, é o do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Laceda. Mas isso depende do entendimento nacional. Se Laceda for vice de Ciro, ele deixa de ser pré-candidato ao governo de Minas. Mas no momento ele está conversando, negociando com o MDB mineiro a viabilidade de formar uma terceira via que até agora não deu o ar da graça. Quer dizer, o Laceda é um dos nomes mais disputados aí nos bastidores da política nesse ano, né? Quem tem muita proposta acaba, ao final, não tendo nenhuma, né? É, a gente vai acompanhar o resultado dessa história. E o deputado federal Marcelo Álvaro, presidente do PSL aqui de Minas, disse que está à disposição para ser vice de Jair Bolsonaro, seu colega de partido. Tem alguma chance nessa parceria aí, Orion? Tem, Inácio, mas seria sim um atestado de incapacidade política de agregar outros partidos. Já que o Marcelo Álvaro Antônio e Bolsonaro são do mesmo partido, então seria uma chapa puro sangue. Bolsonaro ainda tem a alternativa da advogada Janaína Pascoal, que foi uma das autoras aí do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Um compasso de espera, né? Para ver se isso aí, se essa parceria vai sair. Gente, nessa dobradinha aqui, mais um partido declarou apoio ao pré-candidato ao governo de Minas, Antônio Anastasia. No último final de semana foi a vez do PMN, mas já acenaram para os tucanos também PTB, PSC e PSD. Orion, o PSDB até agora aqui em Minas é o partido que mais está chamando aí alianças? No momento em que o principal rival dele, Fernando Pimentel, está com dificuldades administrativas, com falta de dinheiro, é natural que o outro lado cresça. Mas a Anastasia cresce apenas dentro do campo político dele. Ele não conseguiu tirar nenhum apoio de Pimentel para si mesmo. Pimentel é o que perdeu até agora o apoio do MDB. A gente vai seguir acompanhando e você também. Até semana que vem. Um abraço a todos. Obrigada, Orion. E você vai ver depois do intervalo que a venda de eletrônicos cresceu quase 15% no primeiro semestre deste ano, estimulada pela Copa do Mundo. A venda de eletroeletrônicos cresceu quase 15% no primeiro semestre do ano. A Copa do Mundo impulsionou o comércio de televisores, que foram o destaque do setor. Até dezembro, a expectativa é de alta no faturamento, principalmente por causa da Black Friday e do Natal. Uma olhadinha aqui, outra ali. A dona Cleonice pesquisou vários modelos de televisão antes de decidir qual comprar. Vou olhar uma de 49 polegadas. Já o seu Delvair ficou de olho em uma máquina de lavar roupas. Mas você está disposto a levar, então, uma máquina de lavar? Todo dia eu tenho aqui. Já veio com o dinheiro no bolso? Não, eu estou aqui. É, não é difícil perceber que, por aqui, as vendas melhoraram nos últimos meses. Nós obtivemos um fluxo bem maior em relação ao ano passado. A gente está sentindo que tem mais clientes na loja, que eles estão entrando. E o setor de eletroeletrônicos comemora o aumento na demanda. No primeiro semestre deste ano, o volume de vendas da indústria para o varejo cresceu quase 15% em relação ao mesmo período do ano passado. A Copa do Mundo ajudou a alavancar o faturamento com o comércio de televisores. A venda destes aparelhos subiu 30% de janeiro a junho, segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos. A linha de equipamentos portáteis, como liquidificadores e aspiradores de pó, cresceu 13%. E na linha branca, a alta foi de quase 3%. Esta indústria de eletrodomésticos contratou mais gente para conseguir atender as encomendas. Nós investimos em maquinários, trazemos uma máquina de solda, novas injetoras. Agora nós estamos contratando, esta semana, mais 25 pessoas para turnos, inclusive atender os horários de domingo. E aí são 24 horas ininterruptas de produção de lavadoras e depuradoras. Na linha de produção, ritmo acelerado. A cada 5 segundos, sai uma máquina de lavar roupas. E a expectativa é que os próximos meses sejam ainda melhores. O segundo semestre em eletrodomésticos, ele já é superior ao primeiro semestre. E aí tem datas comemorativas, que são datas fortes para o comércio, que é a Black Friday e o Natal. E você vai ver a seguir, consumidores estão usando economias para pagar contas do dia a dia e não ficar no vermelho. Com a economia devagar, muitos brasileiros estão recorrendo à poupança para não ficar inadimplentes. 13% das pessoas que têm alguma reserva financeira estão usando esse dinheiro guardadinho para pagar contas do dia a dia. Enquanto tinha emprego, esta advogada conseguiu juntar um bom dinheiro, tinha planos de trocar de carro e até mesmo começar um mestrado, quando foi surpreendida. Fui mandado embora, eu tinha sim uma reserva, na época um valor acima de 10 mil, tá? Do qual eu estava programando para projetos futuros. E diante do desemprego, o que eu pensei? Eu tinha o acerto para poder receber e contudo eu tinha esse valor de reserva. Eu liquidei tudo o que eu tinha de dívida, eu paguei tudo. Usar o dinheiro guardado para pagar dívidas do dia a dia. Em junho, mais de 13% dos brasileiros estavam nessa condição, queimando reservas financeiras acumuladas para não ficar inadimplentes, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Essa taxa já foi maior, de mais de 17% no período mais agudo da crise, entre 2015 e 2016. Mas nos últimos meses, o percentual tem se mantido em nível ainda alto. Este educador financeiro diz que entre os principais motivos estão a economia caminhando a passos lentos e a recuperação modesta do mercado de trabalho. Ele diz que nos momentos mais difíceis, é preciso controlar o orçamento doméstico. Verificar se a área que você atua, se tem mercado, se não é o momento de tentar mudar o seu ramo de atividade, perfeito? Então a pessoa tem que ter calma, equilíbrio e buscar soluções. É hora de rever tudo o que você utiliza dentro de casa, porque é igual gordurinha no corpo, a gente sempre tem aonde cortar. Foi exatamente o que fez a advogada que aparece no início da reportagem. Depois do susto com o desemprego, ela conseguiu uma nova colocação. Agora, com tudo em dia, garante que não vai mais perder a mão nos gastos. Pensando em cartão de crédito usar como você usava antigamente? Não, de modo algum. Cartão de crédito é só, na minha visão, só em estado de necessidade, mesmo se eu coloco essa necessidade entre aspas. Eu tenho planilha hoje financeira, do qual, inclusive, cada coisa que eu tiver que usar o cartão de crédito, eu coloco aquilo ali e vejo, tem condições, não tem, pode aguardar, eu delimito o período, enfim, hoje eu utilizo de um modo mais inteligente. Está aí um excelente aprendizado. E agora a gente vai te mostrar um lugar onde se aprende um ofício para aumentar a renda e onde ainda se faz novas amizades. Assim é a Casa de Mãe, uma ONG que apoia mulheres de baixa renda pertinho de BH em Nova Lima. E nós fomos lá para conhecer. Há três anos, Cristiana participa do Ateliê Social, um projeto que capacita mulheres para trabalhar com corte, costura e estamparia. Para ela, o projeto vai além do aprendizado técnico. Representa uma mudança de vida mesmo, até mesmo porque eu falo que a Casa de Mães, para mim, é um consultório psicológico. O Ateliê Social atende a cada seis meses cerca de 15 mulheres e é um dos projetos mantidos pelo Instituto Casa de Mãe, uma ONG fundada há oito anos para atender o público feminino de baixa renda. O Instituto Casa de Mãe fica aqui no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, um lugar de muitos contrastes sociais. Por aqui, faltam oportunidades de trabalho e de renda para as mulheres. E é aí que o Instituto entra em cena. A gente fomenta o empreendedorismo feminino para esse grupo de mulheres. Então, dentro desse espaço, elas podem pegar encomenda de fora, elas podem desenvolver seus projetos pessoais, para elas poderem estar se colocando no mercado e gerando renda. Enquanto aprendem, as mulheres produzem bastante. Todas estas peças foram feitas por elas a partir de um tema dado à coleção. Os retalhos são doados e pelas mãos destas mulheres são transformados em almofadas, roupas e objetos para casa. Elas vão aprendendo aos poucos a costura e aí o que é produzido elas levam para casa. Depois, elas produzem algumas peças de enxoval de neném, porque a gente tem um grupo na ONG que atende grávidas e aí a gente oferece, através do ateliê, esse kit maternidade que vem com uma mudinha de roupa, uma sacola, fralda que a gente recebe de doação. Recentemente, o projeto foi selecionado pela Brasil Foundation, uma associação que arrecada dinheiro para investir em iniciativas sociais no Brasil. Nos últimos anos, foram mais de 600 projetos em 26 estados brasileiros. Esse recurso está sendo aplicado especificamente no ateliê social para pagamento de máquinas, aquisição de aviamentos e pagamento de professores também, que podem estar coordenando esse projeto no dia a dia. E é sempre muito bem-vindo quando a gente recebe esse tipo de financiamento, porque a gente pode dar um passo a mais, a gente pode atender mais mulheres e criar mais uma coleção e, enfim, dar continuidade, né? Investimento que vai garantir a continuidade dos trabalhos por aqui e beneficiar ainda mais mulheres. Como é que você se sente? Ah, muito satisfeita. Minha vontade é de ficar aqui o dia inteiro, pena que é só metade do dia. Que trabalho bonito, né? Tomara que prospere. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Cristóvão, conhecido por ser o protetor dos motoristas e dos viajantes. Na Igreja de São Cristóvão de Belo Horizonte, que fica ali na região noroeste da capital, a última celebração está sendo realizada neste momento e vai ser seguida aí pela tradicional benção das chaves dos motoristas, além de uma carreata. Bom, nosso jornal fica por aqui. Eu te convido para acessar youtube.com.br tvbandeminas. Ficamos por aqui. A gente se encontra amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto